E a próxima pergunta é do Jorge, de Sintra. O Jorge pergunta o seguinte, Andy andou nas redes sociais, até mostraram fotos, não mostrando os nus, mas os rostos deles. Foi grande escândalo no futebol do Paraguai. O dirigente do clube, Rubio Nhu, andava com um dos jogadores e assumiu que ele era seu namorado. Então, o dirigente e o jogador. Eles foram filmados na sua intimidade por um indivíduo que o dirigente disse que filmou para pressionar... Deve ser o seguinte... Para pressioná-lo a vender o passe do jogador. Ai, ai, ai. O vídeo andou no YouTube. E se via o dirigente com o seu namorado, o jogador, em cenas de discussão. O dirigente desconfiou que o que fez os vídeos também andava de namoro com o tal jogador. No vídeo, o dirigente rasga o passe do jogador e ameaça que este nunca mais ia ser jogador na vida dele. Mas o dirigente falou, um homem é bem mais ciumento que uma mulher. Um homem é mil vezes mais ciumento que uma mulher. O Andy acha que é verdade, a maioria das mulheres pensa que os gays são menos machistas e menos ciumentos. Bem, então aqui entendo o seguinte... Toda a história que o Jorge conta da situação entre o dirigente, o jogador e as traições amorosas e os romances escondidos é para perguntar a questão do ciúmes entre pessoas gays, no caso homossexuais, e pessoas heterossexuais. Um comentário só sobre essa questão aqui. O Paraguai é um país com bastante, fortemente homofóbico ainda. É um dos mais homofóbicos também na América Latina. Em termos de legislação, situações dessa natureza, é um país muito, muito atrasado. Nem se compara a países muitíssimo mais avançados na América Latina, como Uruguai, Chile, Argentina, por exemplo. Está certo? Então, isso que você vê aqui é uma situação que, primeiro, não é porque eram homens. Isso poderia acontecer e acontece esse tipo de situação entre amantes. A mulher descobre o marido, tem uma amante, aí vai lá e faz chantagem e manda fazer o testamento e botar tudo no nome dela, porque se ele não pôr, ela vai botar no jornal que ele é gay e que não... Esse tipo de situação, na verdade, são situações de baixo calão, né? Fora isso. O que é que eu posso dizer a respeito? Agora, vamos tratar do que interessa aqui. Como um homem gritava, um homem é mais ciumento que uma mulher, certamente, um deles, que certamente estava vermelho, roxo, né? De ódio por estar sendo traído pelo outro, está certo? Grita, então, um homem é mil vezes mais ciumento que uma mulher. O Andy acha que é verdade. A maioria das mulheres pensa que os gays são menos machistas e menos ciumentos. Eu quase posso afirmar que no que diz respeito a ciúmes, não há muita diferença, certo? Não há muita diferença, não há nenhum, nada que mostre evidências de que, não, os homens gays, as mulheres lésbicas, as pessoas homossexuais, as pessoas transgêneros, não sei lá o quê, são menos ciumentas que isso não teria nem cabimento, porque os ciumentos não têm nada que ver, nada absolutamente que ver, com orientação sexual ou identidade de gênero, certo? Gay, lésbica, héteros, trans, tudo, quer dizer, são pessoas e como tal, existe um índice mais ou menos igual de ciumentos. As pessoas podem ser ciumentas, os casais heterossexuais podem ser doentiamente ciumentos, inclusive com muita violência, inclusive, né? Com violência doméstica, por causa de ciúmes e tudo mais, e nesse sentido não vejo nenhuma diferença. E quando eu digo isso é função de estudos, não há nenhum estudo que aponte que os casais gays e lésbicas ou trans, vocês sempre se concentram só nos gays, né? Isso é machismo, gente! Isso é machismo se concentrar sempre só nos gays, não é? As lésbicas, as pessoas trans, mesma coisa, são menos ciumentas. Não há nada que conste. Agora, menos machistas, sim, e é natural, tá certo? É natural. Um homem não quer dizer que não exista. Vejam bem, vejam bem. Eu não estou aqui tentando dourar a pílula, ok? Mas, sim, por razões óbvias, dentro da homossexualidade, é natural que haja menos machismo. Porque, sobretudo, o homem gay, para se assumir gay, para viver a sua sexualidade, mas, pronto, ele é o primeiro que vai sofrer de preconceito machista, porque a homofobia e o machismo são dois preconceitos com motivações diferentes, mas que são irmãos gêmeos, andam de mãos dadas, sobretudo o caso do homem gay, que sofre o machismo, por justamente ser um homem que tem a sua orientação sexual para outro homem. Então, nesse sentido, claro, é natural, certo? Não é porque sejam melhores ou... Não, é natural que a tendência é que as manifestações machistas não façam sentido. Por que ninguém vai ser machista? Existem, existem. E se quiserem, se for interessante, posso até falar sobre isso especificamente, se alguém aí, dos ouvintes, se interessar, como se manifesta o machismo nas relações entre pessoas do mesmo sexo. Também existe. Mas, sim, obviamente, por razões óbvias. É em menor grau, em menor número. Não faz sentido, não faz sentido, dois homens, na relação entre dois homens ou duas mulheres, haver aquilo que caracteriza a supremacia do homem sobre a mulher. Mas como se são dois homens? Como se são duas mulheres? Nesse sentido, não há como ali se configurar aquela grande maioria de manifestações características do machismo que é a básica, a supremacia do homem em relação à mulher. Direitos de um homem que o homem tem em relação à mulher, que supostamente a mulher, se fosse fazer a mesma coisa... Aliás, aquela pergunta que eu respondi no programa passado, aquela condição do comportamento cultural de um homem em relação a uma mulher, supostamente seria e foi por séculos aceito, mas que não poderia ser recíproco. E se caso a mulher tiver esse mesmo comportamento, ela não vai ser vista como uma garanha, uma alazã. Não, ela vai ser vista como uma mulher fácil, tal dita mulher fácil. Vai se ter esse tipo de relação. Então, pronto. Talvez isso, eu estou aqui jogando recortes, dados, na conversa, para demonstrar que não faz muito sentido mesmo, vejam bem, vírgula, não que não haja, vírgula, mas não faz tanto sentido que haja na mesma proporção, que no mundo heterossexual, ou melhor dizendo, essa coisa não está bem, não é a melhor palavra, no mundo heteronormativo, porque parece que todos os héteros são machistas, e isso é um absurdo. Já estou eu aqui sendo... No mundo heteronormativo, Então, sim, onde uma das normas magnas da heteronormatividade é a preponderância dos direitos do homem sobre os direitos da mulher. E aqui não só direitos legais, direitos comportamentais. O homem tem direito a se comportar de um determinado modo, e a mulher não. A subservência da mulher ao homem, não é aquelas coisas todas. Está certo? Então, nesse sentido, entre pessoas do mesmo sexo, isso não se manifesta dessa maneira. Ok? Então, claro, neste sentido, sim. Em princípio, no universo LGBT, existe menos machismo. Não é que não exista. Existe menos machismo. Agora, se usa, aí já não é o caixa. Está bem? Muito bem, Jorge. É isso. Espero que tenha também, nessa questão, sido mais ou menos claro. Está certo? Um grande beijo, um grande abraço. Muito obrigado pela pergunta. Não, é isso. Até a próxima.